Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro É Bom Mesmo, o quadro aqui do canal onde eu reproduzo receitas famosas da internet pra descobrir se elas são realmente tão boas quanto parecem ser. Dezembro tá começando, já estamos aí no último mês do ano e gente, passou voando né? Não sei se pra vocês foi assim, mas aqui pra mim eu pisquei e o negócio acabou já. Já estamos no Natal, estamos quase indo pro Brasil ver a família e como entramos nesse mês maravilhoso eu decidi reproduzir receitas de Natal. É claro, pra vocês fazerem aí na ceia de Natal de vocês, pra vocês poderem comer com a família. E a receita de hoje vem de um canal que vocês pediram muito pra eu trazer, que é o canal Receitas de Pai. Eu não conhecia esse canal, fui conhecer, eu me apaixonei, é incrível, ele tem milhões de inscritos, as receitas são muito boas, os vídeos são muito fofos, eu gostei muito. E aí eu busquei por Receitas de Natal mesmo, pra ver se ele já tinha feito algum tipo de receita assim. E ele fez para a nossa alegria, que é um macarrão com frango e molho branco. Só que não é tão simples assim, não é só um simples macarrãozinho. E vocês vão ver agora, porque eu vou falar a lista de ingredientes pra vocês. Essa é uma receita feita em quatro fases, digamos assim. Na primeira fase, os ingredientes são macarrão parafuso e frango. Aqui eu cozinhei meio pacote de macarrão parafuso. E aqui tem 350 gramas de frango. Eu cozinhei esse frango com sal, pimenta, temperinhos, pra deixar ele mais gostoso. E aí eu não desfiei, né? Eu triturei o frango praticamente, porque eu chacoalhei a panela, não funcionou. E aí botei no triturador. Já tá tudo cozido, já tá pré-pronto pra receita, pra fazer, pra facilitar o processo. E é isso que vocês vão ter que fazer aí também. Os dois tem que estar prontos pra vocês poderem fazer a receita. Então tá aqui o frango e o macarrão. E aí a gente vai pra segunda fase, que é a fase do frango. E aí os ingredientes são... Uma cebola picada e dois dentes de alho picados. Eu já coloquei tudo aqui junto, porque eu gosto de fritar eles juntos. Um tomate picado. Milho e ervilha. Aqui tem um potinho pequeno de cada um. Se tu não gosta de milho ou de ervilha, não precisa colocar. É opcional pra deixar mais gostoso e mais recheado. E aí tu pode colocar alguma outra coisa que tu gostar. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. E azeitona. E se tu também não gosta, não precisa colocar. Mas eu amo e acho que vai dar um gostinho muito especial. Então eu vou usar. Lá no vídeo do Diego ele usa a azeitona preta. Mas eu só tinha a azeitona verde. Então o que a gente vai usar é e vai ficar bom igual. Aí a terceira fase é a fase do molho branco. Que o Diego tem aí uma receita toda especial. A gente vai precisar de 700ml de leite. Duas colheres de sopa de trigo. Três colheres de sopa de manteiga. E meia cebola. Assim, tá? Não precisa picar. E aí lá na receita do Diego ele também usa cravo nessa cebola. Só que eu não achei cravo no mercado. E ele diz que isso dá um toque todo especial no molho branco. Infelizmente eu não vou ter esse toque. Mas se vocês estiverem na casa de vocês. Se vocês conseguirem achar no mercado. Usem o cravo também. Porque eu acredito que realmente deixa o sabor mais delicioso. E aí depois é só temperinhos mesmo. No molho branco ele também usa noz moscada. Que eu não sei se eu tenho em casa. Vou até dar uma olhada, né? É bom. E daí sal, pimenta e tal. Vai regulando ali na hora que for fazer o franguinho. E aí a última fase no caso é quando a nossa torta. Porque isso aqui vai virar uma torta, gente. Estiver montada e a gente vai colocar no forno. Com, é claro, muito queijinho por cima. Porque como sempre o queijo dá um toque todo especial. E agora então eu vou começar a preparar o frango. E ele é a última coisa que entra na panela. Porque primeiro a gente vai colocar todos aqueles outros ingredientes que eu falei pra vocês. Primeiro a gente começa acrescentando a cebola e o alho. Aí depois vem com o tomate. Aí quando o tomate amolecer bem, pode colocar o extrato de tomate. E o resto dos ingredientes. Aí vem com o milho da ervilha. Bastante milho, que eu amo milho. Azeitona. E por fim o frango. E aí mexe bem essa mistura aqui. E vocês vão ver, gente, que o frango vai ficar meio sequinho, tá? E o Diego fala lá no vídeo dele que isso é normal mesmo. Porque no fim das contas o molho dessa receita vai ser o molho branco que a gente ainda vai fazer. Então não tem problema que o frango fique assim. Mas com a Perfoma ele nem fica tão, tão seco. Ele só não fica com aquele molhinho vermelho, né? E aí é muito importante lembrar que a receita completa do Diego, lá do canal Receitas de Pai, vai estar aqui no bloco de informações. O link tudo direitinho, as medidas, como sempre. Aí depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá pro canal dele pra ver as receitas que tem por lá. E agora a gente continua aqui, ó. Tô mexendo bem o frango. Como ele já tá cozido, não precisa deixar ele muito tempo aqui. Agora é só colocar mais um pouquinho de sal mesmo. Aceitar o tempero. Colocar mais pimenta, né? Porque vocês sabem que é sempre o que fica faltando pro meu marido. Então eu vou ficar aqui, ó, meia hora colocando pimenta. Eu acho, na realidade, gente, que eu vou é colocar essa pimenta aqui, ó. Que é uma pimenta muito forte. E aí eu quero ver ele reclamar que tá sem pimenta. Aí eu não vou conseguir comer muito, né? Mas tudo bem. Se ele não reclamar que tá faltando pimenta, tá bom. Pronto, ó. Coloquei bastante pimenta aqui. Cheirinho, isso aqui tá gostoso, viu? E agora, então, que o frango já tá pronto, eu deixei ele aqui atrás pra gente poder fazer esse molho branco. E eu já fiz esse tipo de molho branco antes, que vai leite, trigo e manteiga. Mas eu nunca fiz desse jeito aqui que ele ensina. Então tô bem curiosa pra ver qual é o gosto que vai ficar. No fim das contas, eu tinha o cravo. Não tinha a noz moscada aqui dentro do armário. Então eu fiz como ele mostra lá no vídeo dele. Ele espeta os cravos, assim, na cebola, ó. E vai colocar ela pra cozinhar junto com o leite. Então como é que é? A gente vai colocar o leite aqui na panela. E vai colocar a cebola junto. E aí agora é pra deixar esse leite ferver. Quando ele começar a ferver, a gente desliga. Vai tirar a cebola daqui de dentro. E vai colocar o leite numa outra vasilha, porque daí a gente vai fazer a parte da manteiga e do trigo aqui. Então agora é realmente só esperar esse leite ferver. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo. Começou a ferver, desliguei o fogo. Agora eu vou tirar as coisas daqui de dentro. Com uns pedacinhos de cebola aqui perdidos. Tirei o leite aqui da panela. Ele tá reservado aqui do ladinho. E agora o meu fogo tá médio pra baixo. Eu vou acrescentar a manteiga. E é muito importante que o fogo não esteja super alto mesmo, porque senão pode queimar a manteiga, tá? E aí eu vou acrescentar ela aqui e vou esperar ela derreter 100% pra daí acrescentar o trigo. Então eu vou mexendo aqui, cuidando pra não queimar. Já tá derretendo. É muito rápido este fogão. Tá derretendo aqui já. E aí agora que a manteiga tá toda derretida, eu vou acrescentar o trigo. E a gente vai mexer isso aqui e vai virar tipo uma massinha assim, um creminho. Ó, ele dá uma engrossada e aí mexe bem pra não ficar empelotado, tá? Porque o trigo ele pode ficar a pedacinho. Então mexe bem pra garantir que não ficou nada. E aí vai ficar esse creme assim, ó. Aí agora eu vou acrescentar o leite aos poucos e vou mexendo. Eu não vou acrescentar tudo de uma vez, que é pra não empelotar, tá? Isso é a dica que o Diego dá lá no canal dele. E olha só, gente. Ele engrossa na hora. Tá vendo isso aqui? Aí tem que ir acrescentando mais leite, mexendo. Até virar um creme homogêneo. E é muito difícil fazer isso aqui com uma mão que não é a minha boa, né? Porque eu sou destra e eu tô servindo com a esquerda. Mas vai dar tudo certo. Essa hora, mexer com o fuê é muito bom. Porque ele ajuda bastante. Eu acho que eu vou dar uma diminuída nesse fogo aqui. Porque meu fogo é muito potente. Mas eu vou dar um creme aqui agora. E agora eu vou adicionar o resto do leite. Eu acho que eu preciso de uma panela maior, né? Será? É só o que tem pra hoje, gente. Mas eu vou ver se eu ajeito aí umas panelas novas pra ficar melhor esse nosso quadro. Ai, não dá pra ver eu. Assim, assim a gente consegue conversar direito. Ó, que esse molho tá bonito, hein? Que bom que eu fiquei cortada pela metade, né? A pessoa sabe o que tá fazendo. Mas, gente do céu, tá show. Aí aqui, dá pra temperar com um pouquinho de sal. Dá pra colocar mais um pouquinho de pimenta, né? Se teu marido, se a tua mulher, se a tua família for que nem o meu marido João. Que tudo tem que ter pimenta. E aí agora, ó, que já tá nessa textura. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é a textura que tá. Pera aí. Deixa eu ter um colher sobrando aqui ainda. É essa textura aqui que ele tá agora, ó. Não tá nem líquido, nem super grosso. E aí o Diego fala pra deixar ele cozinhando por mais uns 5 minutinhos agora esse molho. Que é pra tirar o gosto de trigo, pra ficar bem cozido, bem gostoso. Eu vou colocar um pouquinho de sal nessa mistura, né? Que eu falei pra temperar e eu não temperei ainda. Então agora um pouquinho de sal. Pimenta. E eu fico aqui, né? Vai pimenta, vai pimenta. Gente, juro, se na hora que ele for provar, ele falar que tá faltando pimenta, eu vou ficar doida. Tá doida? Daí eu não sei mais o que fazer. Mas é isso, ó. Vou deixar cozinhar aqui agora. E aí a gente pode partir pra montagem dessa torta. Que eu tô louquinha pra comer esse negócio. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chilling in half. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Eu acho, acho não, né? Com certeza o leite queimou quando tava fervendo. E ele ficou com gostinho de queimado. E aí o meu molho ficou com gostinho de queimado. E eu espero que não fique tudo com gostinho de queimado. Eu botei bastante queijo, botei mais pimentinha aqui por cima pra dar mais uma temperada. E vou torcer agora pra que o molho misturado com tudo não fique tanto esse gosto de queimado. Não tá muito forte, mas vocês sabem como é o gosto de queimado, né? Fica aquele fundinho. Então, infelizmente, não vai ficar incrivelmente perfeito porque teve esse detalhe. Mas ainda assim eu tenho certeza que vai tá bom. E a torta ficou assim, ó. E na hora que eu tava montando, tanto o frango quanto o molho, eu fui mexendo bem pro frango e pro meio do macarrão. E pro molho descer bem aqui pra todos os cantinhos pra pegar molho em tudo. Aí eu coloquei bastante queijo por cima. E agora eu vou levar isso aqui pro forno. Realmente só pra gratinar esse queijo, pra dar uma derretida boa. Porque todo o resto já tá cozido, né? Então realmente só pra arrematar, pra dar aquela finalidade especial. Vou levar por uns 10, 15 minutos no máximo no forno. E vou ficar de olho, né? Pra não queimar mais do que já tá queimado. E aí assim que o João chegar em casa, porque ele já tá a caminho, eu vou tirar. E ele vai poder experimentar e falar pra vocês o que ele achou. E eu também, né? Mas com detalhe do queimado. Enfim, eu vou tentar relevar isso. Eu fico meio triste quando dá alguma coisa errada nas receitas. Mas paciência, é pra isso que a gente faz isso aqui. Esse quadro, pra isso que eu tô aqui cozinhando. Pra aprender e é errando que a gente aprende, né? Então é isso. Vou botar no forno então. João tá cheirando a torta, porque eu falo pra ele que só consigo sentir o cheiro de queimado. E ele fala, eu não sinto cheiro de nada. Mas acho que ele tá fazendo pra ser bonzinho comigo. Bom, eu já contei pra ele que deu ruim, né? O queimado. Ah, tu já contou lá? É. Sim, eles já sabem, eles sabem. Eles veem tudo que eu tô fazendo. O que eu tô comendo aqui? Isso é um macarrão com molho branco e frango. E queijo. Frango e... Queijo. De quem? Receitas de pai. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Nossa. Gente. Dá pra sentir nada de queimado? Yes. Meu Deus, que é muito bom. Meu Deus, gente. Faça em casa. Faça em casa. O que falta, né? O que que falta, João? Pimenta, gente. E eu ainda taquei pimenta. Só que, sério, não tem condição. Pra ele é outro nível já. O João é quase indiano de toda pimenta que ele come. É muito bom. Muito, muito bom. Nossa. Gente, isso aqui no Natal vai fazer tanto sucesso na casa de vocês. E é tão fácil. Vocês viram, né? Não tem... No Natal dá pra colocar uma vapaça junto, né? O vapaça vai ficar bem bom aqui no meio. Não, eu coloco uma vapaça. Nossa, coloca assim. Eu devia ter colocado. Hum. Mas tá muito bom. Hum. Hum. Pode ir embora agora pra finalizar o vídeo. Sabe o que que eu faria? Colocaria mais que porção de azeitona. Porque azeitona é muito bom. É porque tinha que picar. Ah, porque você não era pra colocar mais. Uhum. É, eu colocaria mais. Eu seguiria a receita dele. Eu fiquei... Não, é porque tinha que picar a azeitona. E aí eu fiquei com preguiça. Porque no mercado realmente tem a picada. Só que esse mercado aqui não tinha a azeitona picada. Compre a azeitona picada e coloque mais. Uhum. Mas é muito bom. Muito bom. Mesmo sem a azeitona seria bom. Nossa, gente. Isso aqui é... Nossa, é ridículo. É muito bom. Hum. 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 Então, para o vídeo de hoje. Para a nossa primeira receita de Natal do quadro É Bom Mesmo. Foi um sucesso. Apesar dos pesares. Deu tudo certo. Não deu pra sentir o gosto de queimado. Então, realmente cuidem pra não cometer o mesmo erro que o meu de queimar o leite, tá? Se vocês gostam muito de uva passa, coloca uva passa sim. Porque vai ficar bom. Isso aqui vai fazer muito sucesso no Natal de vocês. Eu garanto. E não esqueçam que aqui no box de informações tem o link pra receita original. Tem todos os ingredientes. A lista completa. Então, o modo de fazer tá tudo aqui no box de informações. Vão conferir o canal Receitas de Pai, porque tem muita coisa maravilhosa lá. E era isso. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar no Instagram. Pra eu poder compartilhar tudo nos stories. Me marquem mesmo, porque eu tô adorando ver vocês fazendo as receitas aqui do canal. Tem a playlist do quadro É Bom Mesmo, que vocês podem conferir os outros vídeos. Caso vocês não tenham visto todos. E se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Aguardem as próximas receitas de Natal, que eu tô muito empolgada agora. Porque essa já ficou boa. E era isso de novo. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau, tchau.